Seja dificuldade de locomoção auditiva ou visual. Quando se fala em deficiência, é necessário perceber a necessidade de ultrapassar os próprios limites. A Daylton é um exemplo disso. Nasceu com glaucoma congênito, fez três cirurgias e precisou, desde a infância, buscar a constante superação. Com 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de vir à Terezina, a Associação dos Cegos mais especificamente, que foi o local onde eu cheguei, fui acolhido. Aprendi, comecei na alfabetização braile, daí para a aula de locomoção, ensino fundamental, ensino médio, parte do curso de ensino superior e sou radialista hoje. A gente foi crescendo e convivendo com a deficiência como algo que veio, mas que não veio para barrar. Ela veio como uma barreira que a gente tem que enfrentá-la e vencer. E é esse o objetivo que a gente amanhece todos os dias em mente. E hoje, como presidente da Associação dos Cegos, ele sabe o quanto faz diferença um dia todo dedicado à conscientização da luta da pessoa com deficiência. E fala ainda sobre a importância da garantia de direitos. Dia 21 de setembro é um dia nacional de luta, em que é justamente utilizado para que a gente possa estar, de forma mais direta, conscientizando a sociedade, toda uma sociedade das possibilidades, da capacidade de cada pessoa com deficiência. E nos últimos anos, o Piauí se consagrou como referência nesse segmento de inclusão com avanço no sistema de legislação e atendimento médico. Mas, apesar das conquistas, é preciso lembrar da necessidade de garantia de mais direitos. Eu costumo dizer, se nós olharmos para trás, muito nós já avançamos. Mas, se olharmos para a frente, ainda há muito que avançar. Hoje, o estado do Piauí, graças a Deus, é referência na área de inclusão de pessoas com deficiência, sobretudo na área de reabilitação à saúde. Hoje, nós temos um centro integrado de reabilitação, que já, desde a sua fundação, já atendeu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Estamos descentralizando essas ações, construímos, já está em fase de conclusão, a obra com 95% executada do centro de reabilitação de Parnaíba, que vai dar uma celeridade ao atendimento às pessoas com deficiência que residem ali na planície litorânea. E também vai diminuir a fila de espera que hoje temos ali no CI. Estamos também na fase final de conclusão, a obra com 80% já executada em São João do Piauí, outro centro de reabilitação.